Bem pessoal, muitas pessoas têm dificuldade em porcentagem. E hoje eu estou aqui para lhe ajudar a resolver o seu problema. Hoje iremos ver o assunto de porcentagem dividido em três partes. A porcentagem em si, o aumento sucessivo e o desconto sucessivo. Eu creio que se você tiver dificuldade, hoje eu vou resolver o seu problema. Eu sou o professor Marco Stoi do canal Matemática Bizus MT. Bem, nesse assunto de porcentagem, muitas pessoas têm dificuldade. Não é só você que tem dificuldade. Então, baseado nisso aí, eu vou estar resolvendo a sua situação hoje. Hoje iremos aprender esses três tópicos que eu coloquei para você. Porcentagem, aumento e desconto, que tudo aí é porcentagem. Então, vamos lá resolver a situação. Segue o vídeo até o final, beleza? Então, vamos lá. Primeira situação. Na parte de porcentagem, eu tenho que lembrar que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Isso aqui eu não posso esquecer mais disso aqui. Esse porcento lembra o 100, certo? Se eu colocar 70%, é a mesma coisa que 70 sobre 100. Então, aqui está tranquilo, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, esse é o básico. Aí, vamos aumentar um pouquinho o nível. 20% de R$500. O que eu vou fazer? 20% eu aprendi, que é 20 sobre 100. Esse D lembra o quê? O D lembra a multiplicação. Multiplicação de R$500. O que eu vou fazer? Eu vou cortar os zeros aqui da questão. Eu vou cortar dois zeros aqui. É um, dois. Um, dois. O que sobrou para mim? Sobrou esse 20, sobrou o 5 e esse 1 aqui embaixo. Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 com 0, 100. Então, 20% de R$500 é igual a 100. Vou dar mais um exemplo. 30% de... Vou botar aqui R$800. 30% é 30 sobre 100, como eu já aprendi. O D multiplicação de R$800. Vou cortar os zeros. Cortando zero aqui, fica. 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. Você vai cortar a quantidade de baixo com a quantidade de cima. O que vai sobrar? Vai sobrar o 30 e vai sobrar o 8. 30 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Vai não ter um zero aqui? 240. Então, isso aqui seria a minha solução. Certo? Aí, agora eu vou dar a vocês... Eu vou dar aqui a vocês... Um pequeno macete aqui para você. Para poder ajudar nesse sentido aqui. Um macete. Qual seria o macete? 20% de R$500. Certo? 20% de R$500. O que você vai fazer? Você vai cortar dois zeros e vai cortar uma porcentagem. Corta dois zeros e corta uma porcentagem. Isso aqui é uma cedrezinha aqui. Vou cortar dois zeros. 1, 2 e cortei a porcentagem. O que sobrou? Sobrou 20 e sobrou 5. Quanto é 20 vezes 5? 100. Acabou a questão. Então, aqui você tem esse módulo e aqui você tem o macete do professor Marcos Toys com o método MT. Beleza? Outra... A mesma questão. 30% de R$800. Aplicando o macete fica como? Corta sempre dois zeros. Corta dois zeros e uma porcentagem. Cortei um zero, dois zeros e cortei a porcentagem. O que sobrou? O 30 e sobrou o 5. Quanto é 30 vezes 5? Vez 5 vai dar 15. 3 vezes 15 aqui e vai colocar um zero, 150. Certo? Só que aqui era para colocar 800, porque aqui embaixo era 800. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Então, vai ficar assim. 30% de 800. Para mostrar a vocês que é a mesma coisa. Pronto. E agora eu vou fazer o quê? Aquele que eu sei que eu vou dizer para vocês. Dois zeros e uma porcentagem. Sobrou 30 e sobrou 8. Quanto é 3 vezes 8? 24. E colocou zero. Você vira que está a mesma situação da questão aqui. Então, vocês têm dois macetes aí. Um macete normal, tradicional. E um macete meu, Marcos Torres, para vocês aprenderem a aplicar nas provas de vocês. Beleza? Se você gostou aí, deixa um likezinho aí para ajudar o canal do professor. Beleza? Agora, então, iremos para onde? Aumento sucessivo. Então, vamos lá. Acompanha aí, tá? Siga até o final, tá? Porque aí eu vou estar ajudando vocês aí. Estão muito bem nas provas. Vamos lá. Agora é o seguinte. Eu tenho 20%. E quero dar um aumento sucessivo em cima de 800 reais. Eu quero dar um aumento. O que eu vou fazer aqui agora? Vou usar o Bisu. Aquele métodozinho. Então, eu vou cortar dois zeros e vou cortar uma porcentagem. O que sobrou? Sobrou 20 e sobrou 8. Quanto é 2 vezes 8? 16, 16 com 0 vai dar 16 com mais 0 vai dar 160. Se eu fizer um aumento de 20% aqui em cima, seria 160. Então, seria 800 mais 160. Somando, 960. Certo? Então, 20% disso aqui, de 800 equivale a 160. Se eu quero um aumento, eu vou pegar 800 e somar com 160, que vai dar um total de 960. Isso aí seria aumento. Vamos agora trabalhar com outro aumento. Vou dar outro aumento aqui. 30% de 1.200. Certo? Eu quero dar outro aumento aqui. Outro aumento. O que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. A mesma coisa. Vou cortar dois zeros, como eu já aprendi. E vou cortar uma porcentagem. O que sobrou? Sobrou 30 e sobrou 12. 3 vezes 12 vai dar 36. Mas não tem um zero aqui. 360. Se eu quero um aumento, vai ficar exatamente 1.200 com 360. Somando tudo, vai dar exatamente 1.560. Seria o valor mais o aumento de 30%. Beleza? Está gostando aí? Taca o dedo no likezinho e pode ajudar o canal do professor. Ainda agradeço com esse likezinho de vocês. Está bom? Vamos lá para a próxima questão. Agora eu vou trabalhar com desconto. Vou trabalhar a mesma situação. 20% de 800. Eu quero ter um desconto agora. Vou fazer a mesma coisa. Vou cortar um zero, dois zeros e vou cortar uma porcentagem. O que sobrou? Sobrou 20 e sobrou 8. Quanto é 2 vezes 8? 16. Mas não tem um zero? 160. Se eu quero desconto, eu vou diminuir. Então vai ser 800 menos 160. Você vai subtrair normal. 6 para 10 vai dar 4, vai 1. 2 para 8 vai dar 6. Então o meu desconto agora vai ficar... O valor era 800 e passou a ser agora 640 reais. Certo? Eu vou dar mais outro exemplo. 30% em cima de 1.200, que foi o exemplo que eu dei anterior com aumento. Agora eu estou dando com desconto. Vou cortar um zero com dois zeros e uma porcentagem. Sempre isso. Dois zeros e uma porcentagem. Então vai ficar 30 vezes 12. 3 vezes 12 vai dar 36. Eu vou colocar um zero de lado e vai ficar 360. Se o valor é 1.200, eu quero dar um desconto de 360. 6 para 10 vai dar 4, vai 1. 4 para 12 dá 8. Então agora o valor vai ser 840. Será 1.200 menos 360, que vai dar exatamente 840. Então aí você tem aumento, desconto e porcentagem normal. Eu vou dar mais um exemplo aqui para você. De uma situação que pode aparecer para vocês. Geralmente cai na prova do ETE. Certo? Sempre use isso nas provas para aparecer para vocês. Então, 30% de outra porcentagem. De 40%. Então você tem duas porcentagens para trabalhar com ela. Você vai usar aquela mesma regra que eu mostrei a vocês. Corta dois zeros e corta uma porcentagem. Vou cortar um zero. Vou cortar outro zero e vou contar uma porcentagem. O que sobrou? 3 vezes 4. 12. Mas não sobrou essa porcentagem aqui. Então seria 12%. Deixa eu dar mais um exemplo. 40% de 50%. Vem na situação. Vou cortar um zero. Dois zeros. E vou cortar uma porcentagem. 4 vezes 5 vai dar 20. E vai sobrar essa porcentagem aqui. 20%. Certo? Então isso aqui vai ser porcentagem também. Como a gente mostrou no começo. Se você gostar e está gostando aí. Deixa o likezinho aí para estar ajudando. Vou dar mais outro exemplo aqui. Básico. Se por acaso a questão não caísse assim. 1,5% de 2,5%. Ah, professor. E agora? O que eu vou fazer? Agora não tem zero. Ou melhor. Como não tem zero aqui a questão. O que eu vou estar fazendo aqui nela? Você tem vários caminhos para trabalhar com isso aqui. Certo? Uma delas é você andar a vírgula para um lado. No caso você anda uma vírgula. Quando não tem zero, você anda uma vírgula para cá. A vírgula ali para cá. Então vai ficar 0,15. Certo? Multiplicado por... A vírgula ali para cá também. 0,25. Ficou esse valor aqui. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou exatamente cortar essa porcentagem aqui. Como eu mostrei a vocês. Eu andei uma casa para cá. Na verdade para cá. Não é isso? Andei uma casa para cá. Eu andei como se tivesse dois zeros. E cortei uma porcentagem. Certo? Eu vou repetir de novo aqui essa questão. Deixa eu apagar aqui. Você não confundir de rede nenhum. Pode cortar vírgula aqui e a vírgula aqui. Como eu não tenho um zero. Eu vou andar a vírgula. A vírgula está aqui. Eu vou andar a vírgula para cá. Se eu andar para cá. Ela vai ficar 0,25. Se eu andar a vírgula para cá. Ela vai ficar 0,15. O que eu fiz? Eu andei duas casas. E vou cortar uma porcentagem. Cortei. Sobrou o que? Sobrou isso aqui. E essa porcentagem aqui. Quando eu multiplicar os dois. Eu aceito a mesma resposta. Então 0,15. Multiplicado por 0,25. 5 vezes 5 vai dar 25. Vai 2. 5 vezes 1,5. Com 2. 7. 5 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 5 vai dar 10. Vai 1. 2 vezes 1,2. Mais 1,3. E 2 vezes 0 vai dar 0. E 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0. 5, 7, 3, 0, 0. Eu tenho duas casas de SMA. E eu tenho duas casas de SMA. São 4. Então 1, 2, 3, 4. Vígula ficou aqui. Certo? Então ficou 0, isso aqui. Por cento. Ficou isso aqui porcentagem. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nesse tipo de questão. Certo? Você não pega o que? 1,5 sobre 100. Multiplicado por 2,5 sobre 100 também. Certo? Multiplica aqui os dois. E divide por o restado que está aqui. Por 10 mil. Vai dar diretamente esses quatro valores aqui. Quando eu multiplicar os dois aqui. Vai ficar uma multiplicação normal. Bom, quando eu for trabalhar a multiplicação aqui. Eu tenho um 2, 0. Quando eu dou 0, eu dou 4. É como se estivesse fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 0. No caso 4, caso decimais. Então vai ficar exatamente 0,0375%. Certo? Ficaria essa resposta aí. Certo? Então é isso aí que é porcentagem. Está bem tranquilo. Aplica essas regras que eu vou chegar a vocês aqui. Na parte de porcentagem. Na parte de aumento. E a parte de desconto. Que esse tipo de conteúdo. Ele cai muito na prova do ETE. E se você aplicar as regras que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Nesses vídeos que eu estou mostrando para vocês aqui. Com estratégias. Com técnicas. Que vai ajudar vocês a entrar dentro da prova do ETE. Certo? Aplique bastante isso aí. E vai dar tudo certo para você. Se você gostou. Deixa o likezinho aí. E compartilha com os amigos de vocês também. E se você não for inscrito. Se inscreve no canal. Para ser notificado quando eu lançar novos vídeos para você. Tá bom? Continue estudando. Que a qualquer momento pode estar abrindo aí as inscrições para o ETE. E assim que abrir eu estou aí para estar ajudando você. A entrar dentro da escola técnica. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.